Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27. Meu Instagram é arroba marinovinicius, tudo junto, arroba marinovinicius. Onde o meu objetivo é entrar ao vivo e receber as dúvidas, as perguntas, os obstáculos, as travas, as barreiras de todo mundo que me acompanha no Instagram. De pessoas que querem lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Querem estar sempre em alta e investindo na Bolsa, sem precisar especular, fazer day trade, analisar gráfico, ficar acompanhando notícias. Nada disso, tá? Por isso, eu distribuo muito conteúdo diariamente nas redes sociais e eu também me concentro em responder as dúvidas, as perguntas que surgem a partir disso pra você também conseguir estar sempre em alta, tá? Se porventura você não participou da última, você pode participar das próximas, super tranquilo. Agora vai rolar a gravação da nossa última consultoria gratuita e vamos lá pra nossa primeira pergunta de hoje. Eu gosto muito de ações americanas. Eu posso substituir pelo dólar? Vamos lá. Primeira coisa que me preocupa, tá? Uma preocupação muito forte que eu tenho com investimentos, que a gente se apaixone por algum tipo de investimento. Você pode ver na minha mão que aqui tem uma aliança. O que isso significa? Que eu sou apaixonado pela minha esposa. Só. Mais ninguém. Eu não fico me apaixonando por investimento. Por quê? Porque eu entendo que todos os investimentos passam por ciclos de mercado. O que é isso? Todos os investimentos passam pelo mesmo processo. Em alguns momentos eles estão subindo, em outros momentos eles estão caindo. Por quê? Porque crises, porque recessões econômicas são mais do que normais, são esperadas e necessárias. Muita gente é pega de calças curtas quando vem uma crise econômica. Quando vem um momento, um movimento de demissão em massa. Só que isso sempre acontece, gente. Isso é natural. Isso é a essência do capitalismo. Se não existissem momentos de crise, o que aconteceria? Não existiriam momentos de crescimento. Porque toda crise econômica, o que leva alguns investimentos para baixo, alguns investimentos para terem queda, é por que ela existe. Teve um crescimento muito grande antes disso. Teve um crescimento exagerado antes. Uma crise nada mais é do que a correção de um crescimento grande demais, que foi mais longe do que deveria ir. Então, momentos de demissão são totalmente normais. Crises econômicas, totalmente normais. Crescimentos econômicos, totalmente normais. Só que quando eu digo, eu gosto muito de um investimento, isso me acende um alerta gigantesco aqui. Eu não tenho que gostar de investimento. Eu tenho que gostar de pessoas. Eu tenho que gostar da minha esposa, da pérola, da minha cadela, dos meus familiares, da minha família, dos meus primos, meus tios. Enfim, eu tenho que gostar disso. Investimento, eu não me apaixono. Esse é um grande erro da maioria das pessoas. Se chama viés da confirmação. Elas têm uma opinião, não vou dizer elas, vou dizer a gente, porque eu também comento isso em outras áreas da minha vida, nos investimentos não mais. Mas a gente tem uma determinada opinião e depois a gente cria narrativas, a gente cria justificativas para convencer a gente mesmo de que aquilo está certo. Quando você vai, por exemplo, no shopping, vai comprar alguma coisa, e aí você quer ver assim, poxa, será que isso é caro? Será que isso é barato? Quando eu vou ver um carro, vou ver uma moto, vou ver um imóvel, vou ver uma roupa, vou ver um eletrônico, o que for. Quando você olha para aquilo, a primeira experiência que você tem, você já decide, já decidiu comprar ou não comprar. Depois, você vai começar a contar várias histórias para você mesmo, para aí você ver se vai comprar mesmo ou não. Só que essas histórias, quem conta é você que conta para você mesmo. A decisão já foi tomada. A decisão da gente não é racional. O próprio Richard Taylor, que foi o Prêmio Nobel de Economia em 2017, tive o prazer de conhecer ele em 2018, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia provando que os seres humanos não tomam decisões financeiras racionais. As decisões financeiras dos seres humanos são irracionais. Ele comprovou isso e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017. Então, esse é um grande risco, tá? Eu gostar de um investimento. Não existe esse negócio. Eu não tenho que gostar do investimento. Eu tenho que entender que, poxa, minha função nos investimentos não é ter algo que é um predileto. Eu torcer para alguma coisa, eu torcer para outra. O meu foco tem que estar onde? Na única coisa que importa quando eu estou investindo, que é eu ter lucro. Esse é o meu objetivo investindo. Para que eu quero ter lucro? Para eu ter dinheiro, para eu ter a vida que eu quero ter, e não só a vida que dá. Faz sentido? Então, eu não tenho que ter preferência, eu não tenho que ter eu gosto disso ou daquilo. Eu tenho que gostar de lucrar em qualquer cenário. Esse é o propósito do investidor sempre em alta. Esse é o propósito da metodologia que eu ensino todos os dias em todas as redes sociais. Uma forma simples e prática de você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Agora, então, o primeiro ponto, ressalva. Eu nem estou respondendo a pergunta aqui, tá? Mas ressalva muito importante. Não fica amando investimento. Ama pessoas, ama outras coisas que não os investimentos. Porque eles têm momentos bons e momentos ruins, tá? Beleza. Sabendo disso, eu posso investir em ações americanas ao invés de investir em dólar? Não. E por que não? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Como assim totalmente diferentes? Pensa o seguinte, se eu ter falado assim, ó, poxa, Vinícius, eu gosto muito de queijo. Eu posso tomar leite e substituir o leite pelo queijo? E vai ter o mesmo sabor? Vai ser gostoso igual? Não necessariamente. Tem gente que gosta de queijo e não gosta de leite. Quem é essa gente? Vou te dar um caso. Eu. Queijo, eu adoro queijo. A leite, não sou muito. Já fui muito fã de leite, mas hoje não sou muito. Queijo e leite parecem mais ou menos a mesma coisa. O processo é até meio parecido. Mas queijo e leite são coisas diferentes. Eu gosto de queijo e não gosto de leite. Quando eu comparo ações americanas com dólar, é exatamente a mesma coisa. É uma analogia que eu fiz para você conseguir entender esse ponto. Que ponto? As ações americanas são ações americanas. O dólar é o dólar. As ações americanas sofrem influência do dólar, mas não são o próprio dólar. Anota isso. Anota isso. As ações americanas são influenciadas pelo dólar, mas não são o próprio dólar. Vamos lá. Seguinte, vamos pensar 2000, anos 2000. O que aconteceu nos anos 2002? Perdão. Anos 2002, o que aconteceu? Ações brasileiras e as ações americanas caíram juntas, no mesmo intervalo de tempo. 2008, o que aconteceu? Ações brasileiras e ações americanas caíram juntas, no mesmo intervalo de tempo. 2020, o que aconteceu? Início de 2020, no momento das quedas das ações, ações brasileiras e ações americanas caíram ao mesmo tempo. Por que o investidor sempre em alta investe em dólar? O dólar serve como um seguro para as ações. Quando as ações brasileiras estão caindo, o dólar se valoriza. Em todos os momentos da história a gente percebe isso. Absolutamente todos. É só pegar desde 1999 para frente, até 2021, e a gente consegue identificar isso. E tem uma razão de ser. Tem um porquê. Não vou entrar fundo aqui, porque senão eu vou estar divagando e não vou conseguir responder outras perguntas. Mas, quando as ações brasileiras caem, o dólar sobe. Ah, Vinícius, eu vi um dia, eu vi uma semana, que os dois caíram juntos, ou os dois subiram juntos. Eu não estou falando aqui sobre investimento em dias ou em semanas. Eu estou falando de investimento na Bolsa que faz sentido. O único prazo de investimento na Bolsa que faz sentido é um prazo a partir de cinco anos. Vinícius, eu preciso esperar cinco anos para ter um lucro na Bolsa? Não. Mas eu preciso focar em cinco anos. Pelo menos cinco anos. Que naturalmente o resultado vai vir. Se eu focar no curto prazo, vai acontecer comigo o que acontece com 99,9% das pessoas que perdem dinheiro na Bolsa. Certo? 99,9% daqueles que tentam lucrar no curto prazo na Bolsa perdem dinheiro. Se você quer fazer parte de estatística, vai lá. Mas aqui não é o seu lugar, tá? Se as ações americanas caem em momentos que as ações brasileiras também caem, perdeu o motivo de eu investir em dólar. Perdeu o motivo. Acabou a razão de ser. Qual é a razão de ser do dólar? É ele se valorizar quando as minhas ações brasileiras caírem. Agora, se eu invisto em ações americanas, em alguns momentos as ações americanas caíram junto com as ações brasileiras, perdeu o sentido. Não tem por que eu investir naquilo. Entende? Então, se eu quero estar sempre em alta, se eu quero lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, eu preciso investir em dólar. E dólar é dólar, ações americanas são ações americanas. Por que as ações americanas, nesses três episódios aqui que eu te dei como exemplo, caíram junto com as ações brasileiras? Porque a gente enfrentou momentos de crises internacionais. E em momentos de crises internacionais, as ações pelo mundo todo caem. Por quê? Porque ali existem empresas. Como existem empresas, se está tendo uma crise internacional, o que os investidores olham? Opa, está tendo uma crise no mundo todo. Então, essa empresa, provavelmente os lucros dela vão cair. Então, vamos vender as ações dessa empresa, porque eu não quero ficar vendo esse negócio aqui despencar. E esse monte de gente vendendo ações, pelo mundo todo, faz as ações pelo mundo todo cair. Entende? E aí, por que o dólar sobe nesses momentos? Porque praticamente a metade do dinheiro investido aqui na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil é investimento do investidor estrangeiro. Hoje tem mais de 500 bilhões com B de bola, bilhões investidos por investidores estrangeiros aqui no Brasil. Quando eles vendem ações brasileiras, isso faz o preço das ações brasileiras cair. E quando eles tiram esse dólar aqui do Brasil, esse fluxo do dólar, ou seja, essa saída do dólar faz o dólar subir. Então, é por isso que a gente tem essa gangorra. Ações brasileiras caem, dólar sobe. Só que, no momento da crise internacional, o dólar está subindo, beleza. Só que as ações americanas, se é uma crise internacional, elas estão caindo também. Então, a ação americana, ela sofre tanto a influência operacional de uma empresa, porque uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa, como também sofre a interferência dessa valorização ou desvalorização do dólar. Então, o que acontece? Em momentos de crise internacional, se eu invisto em ações americanas como substituto do dólar, eu não vou estar sempre em alta. Eu vou perder dinheiro. Eu, com certeza, vou perder dinheiro. Três momentos clássicos, eu acabei de te falar. 2002, 2008 e 2020. Então, porque as ações americanas são diferentes do dólar, apenas sofrem uma interferência do dólar e não são ele propriamente dito, não faz sentido investir em ações americanas como substituto do dólar. Por quê? Em momentos de crise só aqui no Brasil, pode até funcionar. Mas em momentos de crise internacional, não vai funcionar. E mais do que além de não funcionar, você vai estar perdendo nas duas pontas, vai estar perdendo em dobro. E aí, não tem por que estar investindo em dólar. Tá bom? Posso tirar da minha MAGAR os fundos imobiliários como forma de fugir do imposto de renda e investir apenas no restante? Vamos lá. O que é a MAGAR? Pra quem não sabe, a MAGAR é a carteira de investimentos de um investidor sempre em alta. É a carteira de investimentos que ela tem características específicas que possibilita a qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Sem entrar em especulação, sem fazer day trade, sem analisar gráficos, sem ficar acompanhando notícia, nada dessa bobageira toda, tá? E aí, o que acontece? Um dos investimentos que fazem parte, são os cinco investimentos que fazem parte da MAGAR, um deles são os fundos imobiliários, tá? E aí, surge a pergunta aqui. Posso tirar da minha MAGAR os fundos imobiliários como uma forma de fugir do imposto de renda que eu tenho que pagar sobre o lucro e eu investir apenas no restante? Ó, o que acontece? Se tirar os fundos imobiliários da MAGAR, não é mais a MAGAR. Esse é o primeiro ponto. Porque se dentro da MAGAR existem cinco investimentos, é porque aqueles cinco formam a melhor combinação possível para te gerar resultado, tá? Então, eu vou ficar... Imagina que tem uma mesa que tem cinco pernas. Você tirou uma perna. Poxa, ainda tem quatro. Quer dizer que essa mesa vai cair? Não vai. Ela vai estar de pé ali. Agora, ela não é tão eficiente. No caso da mesa, ela tem que ser estável. Ela não é tão eficiente. Ela não cumpre tanto a razão de ser quanto ela cumpriria se tivesse aquilo ali. Então, eu estou tirando uma peça daquele negócio. E aí, eu não posso esperar todos os resultados que eu teria se eu tivesse aquela peça ali, tá? Primeiro ponto. Agora, qual é... Segunda coisa, tá? Depois eu vou falar um terceiro ponto. Segunda coisa. A gente tem essa tendência muito grande de fugir do imposto de renda. Uma coisa que a gente tem dificuldade, e eu tive dificuldade de entender isso, eu entendo, assim, que... Poxa, a gente paga bastante imposto no Brasil. E a gente fica meio que esse negócio, assim, quanto menos imposto eu pagar, melhor, né? Porque, poxa, estou pagando imposto para caramba. Às vezes, a gente pensa, poxa, não vejo contrapartida de todo esse imposto que eu pago. Só que, quando eu estou falando dos investimentos, eu preciso pagar imposto de renda sobre o lucro. Então, é só a partir do que eu tenho de lucro que eu pago alguma coisa de imposto de renda. Ou seja, investindo, quanto mais imposto de renda eu pagar, melhor. Faz sentido? Porque, assim, eu tenho uma rentabilidade maior, eu estou tendo um lucro maior. O que você prefere? Você prefere investir e pagar R$10,00 de imposto de renda ou pagar R$1.000,00 de imposto de renda? Eu prefiro pagar R$1.000,00. Porque quer dizer que eu ganhei R$5,00, R$6,00, dependendo, sete vezes mais do que isso, né? Se eu pagar só R$10,00, quer dizer que eu ganhei R$70,00, R$50,00, vai depender do investimento. Então, o que acontece? Nos fundos imobiliários, qual é a função dentro da MAGAR dos fundos imobiliários? É eu ter, pingando na minha conta todo mês, pingando na minha conta todo mês, um valor correspondente a 2, 3, 4 ou até mais vezes a rentabilidade da renda fixa. Então, se eu comparar com a poupança, por exemplo, a poupança rende 1,4% ao ano. Se eu for ver fundos imobiliários, tem vários que rendem mais de 6% ao ano. O que é isso? É o aluguel, o valor do aluguel, daqueles imóveis do fundo imobiliário. Se eu compro cotas no fundo imobiliário, eu sou dono daqueles imóveis também. Então, eu recebo mensalmente um dinheiro que pinga na minha conta, esse totalmente isento do imposto de renda, equivalente a 3, 4 vezes ou até mais a rentabilidade da renda fixa. Opa, interessante. Eu tenho um investimento que tem uma volatilidade bem baixa, super baixa, 1 terço da volatilidade das ações, me dá um rendimento legal, porque ele tem uma volatilidade muito baixa, isso é isento do imposto e pinga na minha conta todo mês. Por que que faz sentido? Por que que melhora os resultados do investidor sempre em alta no longo prazo investindo em fundos imobiliários? Porque eu consigo pegar esse valor que pinga na minha conta todo mês e aí se eu faço aportes mensais, todo mês eu aporto mais dinheiro, invisto mais dinheiro, eu junto o meu aporte com esse rendimento do fundo imobiliário, vou lá e invisto onde? naquele investimento dentro da Magara que está se desvalorizando, que está subindo menos, naquele investimento que está em promoção, na oportunidade que eu encontro naquele momento. Então eu consigo fazer o quê? Ir lá e aportar mais dinheiro onde é uma oportunidade. Para aí, Vinícius, mas tu não me disse que os fundos imobiliários eles têm uma volatilidade menor, então eles não vão render menos? Não. Eu disse que ele tem uma volatilidade menor, não que ele tenha uma valorização menor. Muito importante isso. Se a gente for fazer uma análise de longo prazo, de longo prazo, pegar o maior prazo possível dos fundos imobiliários, ver ali quanto que eles se valorizaram com o passar do tempo, comparar isso com a rentabilidade das ações, a gente vê o quê? Que a volatilidade, o que é a volatilidade? A mudança de preço, a oscilação de preço dos fundos imobiliários é cerca de um terço da mudança de preço das ações, da volatilidade das ações. Agora, no longo prazo, no maior prazo possível da análise que a gente pega, a gente consegue identificar que a rentabilidade de longo prazo é a mesma das ações e dos fundos imobiliários. Então, no longo prazo, eu consigo o mesmo nível de rentabilidade com três vezes menos oscilação, três vezes menos volatilidade, três vezes menos mudança de preço. Então, os fundos imobiliários são meio deturpados, assim, algumas vezes. Então, faz muito sentido investir em fundos imobiliários. Por quê? Eu tenho a mesma rentabilidade das ações no longo prazo, eu tenho menos volatilidade e eu ainda tenho o quê? Um rendimento que pinga na minha conta todo mês, esse aí isento do imposto de renda que eu posso pegar e cada vez está aportando, investindo, colocando mais dinheiro onde está a promoção. Assim, aquilo que agora está em promoção, está em queda, eu vou conseguir comprar uma quantidade muito maior para quando esse investimento subir, eu conseguir lucrar muito mais. Então, quando eu invisto em fundo imobiliário, eu estou plantando, 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 plantando para depois eu ter uma colheita de respeito. Entende? E se eu não entendo totalmente esse processo, muitas vezes, até para a gente ver que algumas pessoas criticam o fundo imobiliário porque, ah, rende pouco, está falando bobagem. A gente tem uma visão deturpada. Quando a gente entende que a função do fundo imobiliário não é ele render ele por si só, que o que importa é a rentabilidade da magar, da carteira como um todo, a gente entende a razão desse do fundo imobiliário, a gente entende que ele dá resultado por ele ter um papel ou ele aumentar o meu aporte mensal para eu vender muito mais depois, aí eu entendo. Opa, eu preciso parar de olhar só para o fundo imobiliário. Eu tenho que entender o que ele agrega para toda a minha carteira de investimentos. Ou seja, para toda a minha combinação de investimentos, dos meus cinco investimentos que fazem parte da magar, tá? Quando eu for vender, ó, tem duas partes, tá? Esse rendimento mensal que pinga na minha conta é isento do imposto de renda. Não precisa pagar imposto de renda. Quando eu for vender as cotas do fundo imobiliário, eu tenho que pagar 20% do imposto de renda sobre o lucro, tá? E aí, poxa, tem que pagar imposto de renda, meu Deus, tem que pagar imposto, poxa, beleza. Só vai pagar imposto de renda se você tiver lucro. Não quer pagar imposto de renda? É só não ter lucro. Mas não tem por que fazer isso. Inclusive, se você aporta dinheiro todo mês, cada vez você vai estar investindo mais em fundos imobiliários, investindo mais em todos os tipos de investimento. Com isso, você não vai precisar vender muito do que você já tem. Entende? Em momentos que você precisar vender porque eles se valorizaram bastante, você vai estar embolsando o lucro. Se você não embolsar o lucro, vai ter uma hora que ele vai cair. E aí, você vai ter um custo de oportunidade, um custo que você não enxerga. Você vai deixar de ter um lucro por não querer pagar uma partezinha do imposto. E depois, possivelmente, vai perder esse lucro que tinha, que vai ser muito mais caro porque você não colheu. é a mesma coisa que eu ir lá e eu plantar milho. Eu vou lá e não colho milho porque eu tenho o custo do combustível para ir colher o milho. Só que eu perdi muito mais porque eu não colhi o milho do que eu perdi por causa do combustível para eu colher o milho. Entendeu? Faz sentido? Então, se eu não investir em fundos imobiliários, eu não posso esperar todo o potencial da rentabilidade que eu posso ter no longo prazo focando na magar. Se eu estou com o olho no curtíssimo prazo e só no fundo imobiliário, na rentabilidade dele, talvez pareça que não faça sentido. Quando eu entendo todo o mecanismo, aí eu, opa, beleza. Então, vai dar a pena investir nesse negócio. Então, posso tirar? Pode, mas é a mesma coisa que você ter uma cadeira que tem cinco pés e você tirar uma. Ela não vai ficar tão boa quando se tivesse os cinco. Boa noite, Vinícius. O fundo DI do tipo simples aplica só no Tesouro Selic? O fundo DI do tipo simples é uma alternativa inteligente pro Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é um dos três tipos de títulos públicos, é o investimento mais seguro que existe no Brasil, tá? Nada mais é do que a gente pegar e emprestar dinheiro pro governo, o governo vai nos pagar uma taxa da rentabilidade e a gente pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento que não vai perder dinheiro. Os outros tipos de títulos públicos, a gente pode, inclusive, ter perdas se resgatar esse dinheiro antes da data de vencimento, do prazo de validade dele. tá? E aí, surgiu o fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração, que é uma alternativa inteligente ao Tesouro Selic. Por que inteligente? Porque, pra eu investir em títulos públicos no Tesouro Direto, eu tenho que pagar uma taxa de 0,25% do valor investido, do valor que eu fui lá investir ao ano, tá? Pra Bolsa de Valores, por ela fazer esse meio de campo entre o governo, o Tesouro Nacional e os investidores. Agora, se eu invisto por meio do fundo DI do tipo simples com taxa zero, é taxa zero, eu não preciso pagar essa taxa. Tem um outro ponto, se eu tô investindo em títulos públicos do Tesouro Direto, eu tenho que, poxa, esse dinheiro cair na minha conta na corretora pra eu sacar pra minha conta bancária. Se eu invisto no fundo DI do tipo simples com taxa zero, além de eu não ter taxa, eu consigo resgatar esse dinheiro no mesmo dia, se eu fizer o pedido até as 3, 4 horas da tarde ali. Vai depender do fundo, cada um tem um horário específico, tá? Então, eu consigo ter maior liquidez, eu consigo ter maior velocidade em resgatar o meu dinheiro e pagar menos taxa ao mesmo tempo. Sendo que esse fundo DI do tipo simples, por ser caracterizado como do tipo simples, ele é obrigado a investir pelo menos 80% do patrimônio do fundo em títulos públicos federais, tá? E tem alguns que no seu regulamento deixam amarrado ali, tá escrito que todo dinheiro é investido em títulos públicos federais. O que não é em títulos públicos federais, isso é uma regulamentação que não é do Brasil, ele se impõe essa política, tá? O que não tiver em títulos públicos tá como dinheiro em caixa, porque eles precisam no dinheiro em caixa pra gente sacar a qualquer momento, tá? Então tem essas duas vantagens, então um substitui o outro. Vinícius, onde que você investe? Você investe hoje no Tesouro Selic? Não, eu invisto só no fundo do tipo simples com taxa zero pra esse objetivo, investimento de curto prazo. Como funciona o imposto de renda de ações? Vamos lá, como que funciona? Imposto de renda de ações, sempre no investimento da Bolsa de Valores, a gente tem que separar em duas partes. Que duas partes são essas? Ganho de capital e ganho de renda. O que é isso? Ganho de capital e ganho de renda? Quando eu invisto numa ação, eu tenho a possibilidade de eu ter ganho de capital e de ter ganho de renda. O que é uma ação? Vamos dar um passo pra trás. Uma ação é uma parte de uma empresa. Se eu compro ações de uma empresa, eu me torno mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Se eu sou dono, sócio de uma empresa e ela dá lucro, pelo amor de Deus, não vai investir em ação que não dá lucro. Fui lá investir em uma ação que dá lucro, eu que sou dono, eu tenho direito a receber uma parte desse lucro. Faz sentido? Então, periodicamente, a maioria das empresas que tem ações na Bolsa distribuem parte dos seus lucros pros seus acionistas. E aí, qual é o nome disso? Depende. O nome disso são proventos. Então, eu, acionista, recebo proventos dessas empresas que eu tenho ações. e aí, esses proventos podem ser dividendos, podem ser juros sobre capital próprio, podem ser várias coisas. Dividendos é a forma mais comum, mais tradicional que as empresas distribuem parte dos seus lucros pros seus acionistas. Quanto que eu pago de imposto de renda sobre dividendos? Nada, zero. Então, todo lucro que vem da empresa tem imposto de renda zero. Não preciso pagar um centavo de imposto de renda sobre esse recebimento de dividendos. Se eu receber esses proventos que são parte dos lucros das empresas por meio de juros sobre capital próprio, que é uma outra forma, é tipo dividendo. Só que, nesse caso aqui, é tributado. Nesse caso aqui, automaticamente, eu pago imposto de renda. Só que dá no mesmo do que distribuir dividendo. Por quê? Porque a empresa, foca comigo, a empresa, ela vai conseguir abater esse imposto de renda pago lá do imposto de renda que ela tem que pagar no fim do ano. E aí, no fim das contas, ela abatendo, ela vai lucrar mais no fim do ano e aí eu vou receber mais dinheiro. Então, na prática, o ganho de renda que eu tenho com as ações, ele é isento do imposto de renda. Agora, tem outra possibilidade. Outra possibilidade é eu ter ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital é o seguinte, comprei uma ação por R$10, vendi essa ação por R$15. A diferença entre uma coisa e outra aqui é R$5. Então, eu tive um ganho de capital de R$5 por ação. Aí tem uma divisão. se eu comprei e vendi a mesma ação em dias diferentes, é uma coisa. Se eu fiz um day trade, é outra coisa. Se eu fiz day trade, eu não vou estar sempre em alta. Eu não vou lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Esquece isso. Mas se você fez day trade, você tem que pagar 20% do lucro que você teve com o imposto de renda. Agora, se você comprou e vendeu ações em dias diferentes, que é o que a gente faz por aqui, que é o que todo investidor sempre em alta faz, o que acontece? Aí tem duas regrinhas. Se você vendeu mais de R$20 mil em ações por mês, dentro do mesmo mês, você tem que pagar 15% do lucro que você teve no mês do imposto de renda. Até o último dia útil do mês subsequente. Então, exemplo, digamos que no mês de janeiro de 2021, eu vendi várias ações e o volume de venda não é o lucro. O volume de venda ultrapassou R$20 mil. Então, por exemplo, tem ação A, B, C e D. Durante janeiro, eu vendi R$5 mil das ações A, R$7 mil das ações B, R$5 mil das ações C e R$5 mil das ações D. Eu vendi um total de R$22 mil. O que eu tive de lucro com essas vendas de R$22 mil, eu tenho que pagar 15% do imposto de renda. Agora, se eu vendi menos de R$20 mil por mês, aí eu sou totalmente isento do imposto de renda. Não preciso pagar R$1 centavo do imposto de renda. Existe esse limite de isenção. Então, se eu vendi menos de R$20 mil em ações dentro do mesmo mês, eu não preciso pagar nenhum centavo. Ponto importante, isso só vale para mim, para mim, para quem faz investimentos diretamente. se eu investir por meio de um fundo de investimento, aí sempre tem que pagar imposto de renda. Esse limite de isenção vale só para investidor pessoa física. Quem é investidor pessoa física? É nós. Só para quem investe diretamente o seu dinheiro. Mas é assim que funciona o imposto de renda com ações. Se eu compro e vendo em dias diferentes, tenho limite de R$20 mil. Se eu ultrapasso as vendas em R$20 mil, eu tenho que pagar 15% do lucro com o imposto de renda. Se eu vendo menos de R$20 mil, eu não preciso pagar nada. Se eu faço o day trade, é 20% do imposto de renda, independente do quanto eu vendi. Na hora de eu fazer o rebalanceamento da minha magara, posso me desfazer de uma determinada ação para aportar, para investir em uma nova ação? Pode. Não tem problema. Agora, olha só. Estou fazendo o rebalanceamento da minha magara. Se eu estou fazendo o rebalanceamento, o que eu faço? Eu tenho que fazer o seguinte, o que é o rebalanceamento? Nada mais é do que a arte de eu pegar, seguir o passo a passo, montei a minha carteira de investimentos, montei a minha magara. Eu vou rebalancear, vou fazer o quê? Sempre que eu montei a minha magara, a minha carteira de investimentos, eu defini um percentual específico que eu quero investir em cada tipo de investimento. Com o tempo, isso vai oscilar, porque a gente está falando da Bolsa de Valores. Então, o que eu vou fazer de tempos em tempos periodicamente? Eu vou voltar a minha carteira que mudou todos os percentuais por causa dessa oscilação, eu vou voltar a minha carteira inicial, eu vou voltar àqueles percentuais que eu tinha planejado. Esse é o princípio do rebalanceamento, tá? Agora, eu posso me desfazer de uma ação para investir em uma nova ação? Calma lá, vamos com calma. Faz sentido eu me desfazer de uma ação para investir em outra que eu já tenho? Faz. Inclusive, se você seguir o exato passo a passo lá da nossa planilha da Magar, do Investidor Sempre em Alta, se você tiver uma valorização muito grande em uma ação, a planilha que vai dizer exatamente o que você tem que fazer com base nos dados que você inseriu lá, as definições que você fez antes, ela vai te dizer, ó, vende tanto dessa ação e investe nessa aqui, porque essa aqui subiu pra caramba. Então, pega, aproveita esse lucro, colhe esse lucro e aí planta num outro lugar que vai dar fruto depois. Já deu fruto aqui, então colhe esse fruto e planta no que vai dar fruto depois. E aí faz sentido. Uma ação que se valorizou bastante, muito provavelmente ela vai estar mais cara, ou seja, com potencial de rentabilidade menor. Então, eu pego isso aqui, esse dinheiro de lucro que eu tirei e vou colocar em outro lugar que essa ação continua super barata porque ela não se valorizou ainda, o preço não subiu. Então, isso faz sentido. Agora, se eu quero incluir uma nova ação na minha carteira de investimentos, se for esse o caso aqui, eu tenho que dar um passo para trás. Por quê? Se eu for incluir uma nova, como que a gente faz a divisão de quanto vai investir em cada ação? A gente vai lá na planilha e coloca lá em quantas ações eu vou investir? 15, 10, 20. Se eu tiver mais uma e eu tiver 15, por exemplo, eu vou ter que mudar para 16 lá na planilha e a planilha vai me dizer exatamente qual ação eu tenho que vender, quanto eu tenho que vender de cada ação e quanto eu tenho que investir nessa nova ação. Então, se eu quero incluir uma ação na minha magar, eu vou lá, insiro esse dado na planilha, a planilha vai fazer todas as contas para mim e vai me dar tudo mastigado. Vende isso, tanto disso, vende isso, tanto disso, compra isso. Pô, é só eu executar. A gente não precisa nem pensar. Por quê? Porque a gente já usou todo o pensamento para definir o que a gente queria. Agora deixa o dinheiro trabalhar pela gente. E dentro do dinheiro está a planilha, que na planilha a gente insere as nossas informações com base no nosso perfil, nos nossos objetivos, na nossa situação devida e a planilha vai nos dizer exatamente o que fazer. Quanto que eu vendo, quanto que eu compro e pronto. Eu não preciso nem pensar, porque eu já pensei e já me preparei antes. Só não paga imposto de renda se eu vender no mesmo dia isso? Não! Se comprar uma ação e vender no mesmo dia, aí em todos os casos você tem que pagar imposto de renda. Só não paga imposto de renda sobre o lucro se você comprar ações em um dia, vender em um dia diferente e não vender mais de R$20 mil dentro daquele mesmo mês em ações. Aí você não paga imposto de renda. Se você vender um volume maior que R$20 mil dentro do mesmo mês, comprar e vender em dias diferentes, tem que pagar 15% do imposto de renda sobre o lucro. Se comprar e vender no mesmo dia, independente de quanto vendeu, tem que pagar 20% do lucro com o imposto de renda. Mas olha só, se tem uma ação dando lucro, por que eu vou vender ela? Não compensa manter o que está dando lucro? Ótima pergunta. Essa é uma impressão que a gente tem. É muito louco como funciona a nossa mente. Olha, o que acontece? A gente tem uma certa... A gente nunca quer... Preste bem atenção. A gente nunca quer vender um investimento. porque quando a gente está tendo lucro, a gente não quer vender porque está subindo. Quando a gente está tendo prejuízo, a gente não quer vender porque a gente não quer assumir o prejuízo. Já percebeu isso? Então, poxa, onde eu estou perdendo, eu quero me desfazer, eu quero vender logo. Só que eu não tenho coragem de vender porque eu estou perdendo, eu quero pelo menos empatar ali, eu não quero aceitar que eu estou tendo prejuízo. Quando eu estou ganhando, eu não quero vender, eu não quero colher o lucro. Então, olha só, imagina o seguinte, imagina que você foi lá, plantou soja. A soja está pronta para a colheita. Você não quer? Não quer. Não vou colher. Por quê? Por causa da nossa mente que nos trai. Qual é o processo nos investimentos? Todos os investimentos passam por ciclos alternados. Ciclos de alta e ciclos de queda. Ciclos de alta e ciclos de queda. Se você abrir um gráfico de qualquer investimento, pelo amor de Deus, não analisa gráfico para investir, não precisa. É só para você conseguir observar o movimento disso com o passar do tempo. For abrir um gráfico, você vai ver. Tem momentos de alta, momentos de queda. Momentos de alta, momentos de queda. Qual é a arte? Como que você lucra em qualquer cenário? Quando você pega esses investimentos que estão subindo, vende eles para comprar o que está caindo, o que está mais barato. Então, olha, pensa bem comigo. Você tem duas empresas para investir. Nas duas, você já está investindo. Tem uma empresa que ela está redondinha, está super lucrativa e o preço dela não está subindo por algum motivo. Os investidores não estão olhando, não estão atentos para ela. não estão comprando muito. Mas tem outra empresa que está redondinha. Tem outra empresa que está no lucro, que está show, só que o preço dela está subindo para caramba. Está muito alto. Então, essa ação aqui está ficando cara. Se o lucro não está subindo na mesma velocidade que o preço, cada vez o preço disso é maior e o lucro é o mesmo. Se o lucro de uma empresa é o mesmo, o valor que ela tem é o mesmo. Se o preço está subindo, quer dizer que essa ação está ficando cada vez mais cara. sendo que a outra continua lucrando e continua barata. Onde que eu tenho que focar? Onde que eu tenho que investir agora? No que está caro ou no que está barato? No que está barato. Só que, como a gente está tendo algum lucro com essa ação que está subindo, a gente tem medo de vender. E se estivesse dando prejuízo, a gente também teria medo de vender. Porque a gente fica pensando, meu Deus, será que não sobe mais? E aí começa a fazer conta. Quando a lógica correta é o que está caindo, aí que eu compro se eu sei analisar ações. Por quê? Se eu sei analisar e eu sei exatamente o processo para eu identificar se uma ação tem valor ou não, quanto mais o preço cair, mais eu compro, mais barato aquilo está. Eu só não vou ter coragem de fazer isso se eu sei no fundo, no âmago, lá no fundo de mim mesmo que eu não estou seguro na forma como eu invisto. Se eu não estou seguro na forma como eu invisto, eu não tenho coragem de fazer isso. Se eu não tenho coragem de fazer isso, eu perco as maiores oportunidades da bolsa. Que são ações de ótimas empresas, baratas, caindo. E eu não compro porque eu tenho medo. Porque eu não sei analisar, talvez, não necessariamente, mas talvez. Então a lógica é essa, o que está dando lucro, eu tenho que vender para colher o lucro. Eu não posso ter medo de colher o lucro. E eu vou investir onde? Naquilo que continua barato. Porque aí eu tenho uma relação risco-retorno muito melhor. porque eu tenho uma ação de uma empresa lucrativa que está com ação barata. No outro caso, a ação que está subindo, muito provavelmente, ela vai estar ficando cada vez mais cara. E aí a minha margem de segurança é menor. Cada vez está mais caro. se o lucro dessa empresa começar a cair, que qualquer empresa pode ter algum momento ruim, tentou uma estratégia, não deu certo, deu prejuízo. Se começar a cair, o preço dessa ação que só está subindo e o lucro está mais ou menos no mesmo lugar, daqui a pouco esse lucro começa a cair. O preço dessa ação que só está subindo vai despencar. Por quê? Porque o preço está descolado do lucro. Então, quando isso aqui baixa, esse preço, ele afunda. E aquela empresa, aquela ação barata de uma empresa rentável, ela não despenca nem se o lucro cair muito. Por quê? Porque o preço da ação não está descolado do lucro. Se o preço está descolado do lucro, aí eu tenho que começar a me desfazer dessa ação. Entende? Então, essa é a lógica. Se está dando lucro, eu tenho que vender. Se eu não vender enquanto der lucro, eu não vou lucrar. Eu vou ter só um lucro temporário. Eu não vou colocar isso no bolso. Entende? Então, lucro bom é onde? É lucro no bolso. Vou pegar no bolso e vou comprar? Vou sair comprar coisas? Não. Quero fazer isso? Faço. Mas eu vou pegar e vou investir onde é mais atrativo agora. Todo mês tenho que pagar imposto de renda? Achei que era uma vez ao ano. Não, não. Eu não pago nunca imposto de renda. Sabe por quê? Porque eu cuido para não fazer vendas maiores que 20 mil reais em ações. Simples. Fui lá e investi 50 mil reais em uma ação. Quero vender ela? Como eu foco no longo prazo e quanto mais eu foco no longo prazo, mais resultado a curto prazo eu tenho. Poxa, quero vender 50 mil reais em uma ação, por exemplo. Divido em três vendas. Vendo 19.999 em um mês. No outro mês a mesma coisa. No outro mês o que sobrou. Quero me desfazer logo? Está tudo bem. Aí eu vendo mais de 20 mil e aí eu vou lá e pago imposto de renda. Mas se eu quero eu posso ir vendendo aos poucos para eu não precisar pagar imposto de renda. É uma escolha, é uma decisão. Como um movimento de curto prazo numa ação não interfere em absolutamente nada, porque eu sou bem diversificado em ações, porque eu diversifico em outros tipos de investimento, porque eu consigo estar sempre em alta, basicamente eu não preciso pagar nenhum centavo de imposto de renda sobre o LUR com ações. Então não precisa pagar todo mês, não precisa nem pagar todo ano. Isso vai depender da forma como você investe. Ótima pergunta essa aqui. No aporte mensal, quando o aporte é de 500 reais, por exemplo, como escolher dentro da Magar em que aportar? Ótima pergunta. Vamos lá. O que é a Magar? A Magar é a carteira de investimentos do investidor sempre em alta. Na Magar tem ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos? Como que eu sei onde que eu vou investir todo mês? Como que eu sei onde que eu vou aportar naquele momento que eu for lá colocar mais 500 reais aqui, como por exemplo a pergunta da Silvia? Basicamente, onde que eu tenho que colocar o meu dinheiro? Eu vou colocar o meu dinheiro, eu vou investir naquilo que está subindo ou naquilo que está caindo? Naquilo que está tendo lucro ou naquilo que está ficando para trás? Naquilo que está ficando para trás. Então, basicamente, o processo é o seguinte. Imagina o seguinte, como que a maioria das pessoas quando começam a investir faz? Onde que eu vou investir o meu dinheiro? Vamos ver onde é que está rendendo? Ah, tal investimento está rendendo para caramba, essa ação está subindo para caramba, esse fundo está subindo bem, vou investir lá. E lógico, total. Por que que é ilógico, total? Se um negócio já está se valorizando, já está subindo, isso está mais caro. Daqui a pouco vai começar a cair, daqui a pouco quando? Não sei. Mas tem mais possibilidade de queda do que tinha antes, porque já está subindo. Se eu consigo enxergar o valor do investimento e ele está caindo, eu agradeço e eu vou lá e compro. Só se preocupa com aquilo que está caindo. Poxa, eu não vou investir onde está caindo? Quem está querendo sacar os seus investimentos agora? E se você quer sacar os investimentos agora, daqui a uma semana, daqui a um mês, não invista na Bolsa porque não faz sentido nenhum. Então, onde que eu vou investir? Tenha minha magara montada. Digamos que em um determinado mês, por exemplo, janeiro de 2021, as ações subiram, o dólar caiu, os fundos imobiliários ficaram no 0 a 0 e o ouro caiu também. Então, o que aconteceu? Opa, o que eu vou fazer? O que caiu no último mês? Eu vou focar o meu aporte, o meu investimento nisso, no que caiu. Por quê? Quando eu vou no shopping e encontro um tênis em promoção que eu queria comprar. Semana passada estava R$300, agora está R$200. Eu vou ficar batendo boca, triste, porque está mais barato? Claro que não. Eu vou aproveitar e vou comprar. Quando eu estou investindo é a mesma coisa? Eu estou comprando bens, eu estou comprando ativos. Foi lá, eu vi uma ação, poxa, de uma empresa show de bola. Está mais barato agora. Vou reclamar? Não, vou comprar mais. Por que está mais barato? Porque é promoção. Então, eu sempre vou investir naquilo que ficou para trás. Então, o que está subindo? Eu não vou focar nisso, eu vou focar no que está caindo. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, onde que eu investiria? Em dólar e ouro, porque foi o que caiu no último mês. Quando chegar o meu rebalanceamento, aí eu volto tudo na minha configuração inicial, meus percentuais originais. Mas no meu aporte mensal, eu sempre vou buscar isso, vou olhar na minha carteira. O que ficou para trás? O que eu deveria ter? Qual tipo de investimento eu deveria ter mais e eu tenho menos? Eu vou focar meu aporte absolutamente nele. Sempre no que ficou para trás. Eu vou inverter a lógica do que a minha mente manda, porque a minha mente sempre vai me trair. Porque a gente acha que a nossa mente pensa, não pensa. A nossa mente, muitas vezes, ela é guiada pelo instinto. É tipo quando eu pego, coloco minha mão em cima de uma chapa quente. Alguém aqui pensa, hum, está quente essa chapa. Vou tirar a mão da chapa. Não, eu coloquei a mão, eu ajo de pronto, porque é o meu instinto ativando. E o nosso instinto, quando é ligado ao investimento, ele pensa, nossa, esse negócio está subindo, eu quero participar dessa festa também. A gente vai lá e investe onde está subindo. E na maioria das vezes, aquilo que está subindo, daqui a pouco, já vai começar a cair. Eu tenho uma margem de segurança menor, eu tenho um potencial de rentabilidade menor, eu tenho um risco de queda maior, porque aquilo já subiu. Eu preciso focar onde não subiu ainda. Porque se eu focar onde não subiu ainda, se eu sei analisar, aquilo vai subir daqui a pouco. E eu não quero lucro agora. Eu quero lucro de acordo com os prazos que eu determinei pelos meus objetivos. E se eu estou investindo na Bolsa, não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem. Entende? Então, eu sempre vou focar naquilo que ficou para trás. Essa é a regra de hoje. Certo, gente? Se você realmente curtiu essa consultoria gratuita, essa live de perguntas e respostas, clareou algumas coisas na sua cabeça, te ajudou de verdade, fala o seguinte, aqui embaixo tem algum botão de like, curtir, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim, tá? Clica nisso, porque assim, esse vídeo vai ser distribuído para mais pessoas, tá? E assim a gente consegue ajudar mais gente. Só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Aproveita e já compartilha com outras pessoas que você conhece, que querem investir na Bolsa e gostariam sim de lucrar nas altas e nas quedas para conseguir investir sem medo de perder dinheiro. Compartilha direto no WhatsApp, compartilha em grupos, não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Além disso, se você estiver me assistindo no YouTube, faz o seguinte agora, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrever-se, clica nele, clica no sininho, que aí você vai receber as notificações de todos os vídeos que saem diariamente pelo YouTube. Além disso, se você está me assistindo agora pelo Instagram ou se não tiver, vai lá, meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, tá? Me segue lá porque toda quarta, 19h27, tem uma nova consultoria gratuita e você pode me mandar na hora ali as suas dúvidas, suas perguntas e eu respondo a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.